Gente, o que é a ISO? É uma organização independente, não governamental, com sede em Genebra, na Suíça, ou seja, mais independente que isso é impossível. Ela foi fundada em 1947 e ela desenvolve normas internacionais. As normas da ISO não são mandatórias. As empresas aderem a essas normas por interesses comerciais. Aliás, o principal foco da ISO é facilitar as relações comerciais entre os países. A ISO faz normas de tudo, desde tamanho de container até formato de papel. Você sabia que o formato A4 que você usa é definido em uma norma ISO? A ISO tem várias séries de normas e essa numeração varia de acordo com o comitê designado a ela. Cada comitê cuida de um tema, de um assunto específico. Então, por exemplo, a série de normas 9.000 é da gestão da qualidade. A série de normas 14.000, gestão ambiental. 26.000, responsabilidade social. 31.000, gestão de riscos. 22.000, segurança alimentar, entre outras. Uma curiosidade. Muita gente acha que a expressão ISO são as iniciais do nome em inglês. International Organization for Standardization. Isso não é verdade. Esse nome ISO vem do grego, ISOs. E foi escolhido justamente porque, independente da língua que se falasse, independente da tradução que se fizesse do nome da instituição, ela sempre se chamaria ISO. Dentre a série de normas, nós temos a família 9.000. Conjunto de normas e guias para o sistema de gestão da qualidade. Atualmente, quais são essas normas? 9.000, sistema de gestão da qualidade, fundamentos e vocabulário. A 9.000 é uma norma de conceitos. Ela define os termos e conceitos que vão ser aplicados nas demais normas da família. A 9.001, sistema de gestão da qualidade, requisitos, é a que determina requisitos para um sistema de gestão da qualidade das empresas. Ela é a única norma no qual a gente pode ser certificado. As demais normas são normas de apoio. A 9.004, diretrizes para a melhoria de desempenho, são para as empresas que querem dar um passo além no seu sistema de gestão, que querem fazer algo a mais do que a 9.001 solicita. A 9.004 também dá recomendações sobre como a empresa pode melhorar a implantação da 9.001. E uma norma que também não é da família 9.000, mas que é importante para a aplicação dela, é a 19.0011, que traz diretrizes para auditorias de sistema de gestão. Essa norma serve para qualquer tipo de auditoria, especialmente de sistemas de gestão integrados, auditorias ambientais, auditorias de qualidade, é uma norma comum em essas famílias. Vamos falar um pouquinho do histórico da 9.001? Como ela nasceu? Da onde ela surgiu? A primeira versão veio em 1987. Ela era orientada para procedimentos e muito direcionada para inspeção e testes. As normas de qualidade têm a sua origem em normas militares. Após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que havia muitas falhas na fabricação de produtos. Esse conceito gerou algumas normas militares, adotadas por exércitos da Europa e dos Estados Unidos. Posteriormente, percebeu-se a necessidade de adotar esse conceito também para as empresas. Em 1987, a ISO editou a primeira versão da norma. As normas ISO são revisadas periodicamente, porque o mundo muda, os conceitos mudam, então, periodicamente, elas são atualizadas. A primeira revisão da norma vem em 1994. Foi implantado o conceito de ação preventiva e o foco era em procedimentos, mas com foco baixo em gestão de resultados. Em 2000, na terceira versão, houve uma ênfase maior em processos, em PDCA e melhoria contínua. Em 2008, veio a quarta versão. A norma era mais genérica para qualquer tipo de produto ou serviço e retirou um pouco da burocracia. O sistema ficou mais leve, menos burocrático. Nessa transição de 1994 para 2000, as normas 9002 e 9003 deixaram de existir. Falamos aqui sobre o histórico das normas de qualidade, o que é a ISO e o histórico da ISO 9001. e se valeu o histórico da ISO 1002.